Beleza! O que tem o 5.11? Tem duas vezes a quantidade de um pigmento cinza, tá? Que ele é representado pelo 1, que na estrela é o azul, mas o reflexo é acinzentado. Intensificando a potência desse cinza, eu sei que a neutralização dos tons avermelhados vão ser totalmente cobertos. Por que a gente fala sobre neutralização do vermelho na raiz esfumada? Porque, vê se faz sentido pra vocês que, quando eu faço uma raiz esfumada, eu faço a cobertura, gente, de algumas manchas que aparecem na raiz da minha cliente. Eu tenho aqui uma mecha teste pra mostrar pra vocês. Vou soltar as canetas. Aqui, ó. Aqui tem uma mechinha teste que eu deixei com umas manchinhas na raiz pra mostrar pra vocês. O que a gente apaga com essa raiz esfumada? Aqui, ainda tá com pó descolorante, tá, gente? Não olhem para o pó, não vai ver o cabelo dela. Na entrada das mechinhas, no comecinho de uma costura, às vezes pode ficar uma patinha de onça, que a gente costuma achar. Claro que o que interfere diretamente com essa mancha é a composição do pó, textura, oxidação, produto, pincel, papel. Então, tudo tem a ver linhas de fitas, costuras finas ou largas com grande ou pouca quantidade de cabelo. Tudo isso interfere nas patinhas de onças, mas a gente vai chegar nessa aula ainda. Falando aqui, ó, de raiz esfumada. O que a raiz esfumada faz? Ela apaga essa patinha quando eu adiciono o produto sobre ela. A primeira concentração da minha raiz esfumada tradicional, que é pra apagar a patinha, a raiz esfumada tradicional, eu posso usar o 5.11, porque eu não preciso de uma fixação com base de 100% base. Por quê? Porque não tem branco, certo? Já existe pigmento sobre um cabelo que está no fundo de claramento ali, 10. Ainda tem pigmento. O pigmento amarelo está ali. O fundo de claramento 9, o pigmento amarelo está ali. O fundo de claramento 8, o pigmento laranja e o pigmento amarelo está ali. Então, eu não preciso pigmentar esse fio. Eu preciso apagar a manchinha. Quais que são os cabelos onde eu consigo melhor cobertura na hora que eu apago as manchinhas? São os fundos a partir do 6.